A polícia investiga pessoas que estariam usando o nome da Secretaria da Saúde para furtar casas em Rio Preto. São falsos agentes que vão vistoriar o imóvel para saber se tem larvas da dengue, mas na verdade levam dinheiro, joias e o que tiver de valor na casa. Esta aposentada não quer se identificar, mas conta que foi vítima de um furto dentro da própria casa. Ela mora sozinha no Parque do Sol em Rio Preto e atendeu duas mulheres que diziam ser da Secretaria da Saúde e precisavam vistoriar o imóvel à procura de larvas do mosquito da dengue. Elas não estavam com uniforme nem crachá, mesmo assim a idosa não desconfiou de nada. A senhora de idade entrou e falou, a senhora vem atrás de mim, aonde eu vou a senhora vem. Ela foi só até no quartinho, né? Ah, mas está tudo limpinho, tudo limpinho. Ela falou, agora vamos, a senhora senta aí e eu vou fazer uma entrevista com a senhora. Acompanhado das duas mulheres, logo em seguida chegou um homem. Enquanto dois distraíram a vítima, uma das suspeitas foi até o quarto e pegou cartões, joias e uma quantia em dinheiro. Só depois que a aposentada percebeu o crime. Eu fiquei cismada, falei, agora o dinheirinho que eu tinha guardado, elas vão pegar também, né? Mas graças a Deus o meu filho chegou, acho que em tempo ainda, né? Broqueou tudo, né? Na casa deste outro aposentado, a história foi um pouco diferente, mas os golpistas também conseguiram furtar uma quantia em dinheiro que ele tinha na carteira. Uma das suspeitas chegou com a desculpa que queria comprar um balcão que ele tem no quintal e depois pediu para entrar na casa dizendo que era da saúde. Estou achando que estava a fim de comprar o gabinete mesmo, né? Ele com a prancheta na mão, tudo, eu estou com roupa clara, né? Não estava uniformizado? Não, não estava uniformizado, mas estava com roupa clara. Elas não, né? Elas estavam com roupa normal, né? Mas ele não, entendeu? Ainda conversou com a vizinha, tudo, quase que a vizinha entrou lá dele também. O gerente da Vigilância Ambiental faz um alerta. Nenhum agente da saúde trabalha sem uniforme. Os funcionários usam camisetas brancas com o logotipo da prefeitura, calça azul, crachá de identificação e uma bolsa azul marinho. Já o uniforme de inverno também é azul marinho. Quando for feita a nebulização, são funcionários de uma empresa terceirizada que fazem o trabalho, mas todos estão muito bem identificados. Ele ressalta que é importante que as pessoas deixem os funcionários entrar, mas fiquem atentos a essas dicas. O que a gente não pode permitir é que situações indevidas como essa, né, gerem essa desconfiança nas pessoas, na população, né, e que causa a recusa, a não permitir com que o agente entre na casa. Isso tem que, não pode acontecer. Em todos os casos, as vítimas registraram o boletim de ocorrência. A polícia ainda não tem pistas de nenhum dos suspeitos, mas está investigando o caso. Não dá mais para confiar em ninguém. Não, que não tem jeito nenhum. Complicado, hein? E durante as visitas dos agentes devidamente identificados da Secretaria de Saúde, se você ainda tiver alguma dúvida, pode ligar de graça para confirmar a identificação do profissional. O telefone é o 0800 770 5870.